Eu me chamo Celice Favax, eu tenho 28 anos, sou paraense, belenense, estou aqui em Brasília curtindo o segundo site de setembro, moro aqui atualmente, estou há seis meses na capital, gosto do desfile, sou de família militar, estou acostumada a vir assistir, gosto do desfile, uma de patriotismo que envolve todos os brasileiros na expectativa do desfile todo ano, é isso. O que mais você está querendo ver hoje? Eu gosto de ver as forças desfilarem, sou suspeita para falar, minha família toda é da aeronáutica, eu gosto de ver o desfile da aeronáutica, da marinha, do exército, as bandas, gosto das crianças vibrando, gosto de ver as crianças vestidas, é muito legal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto